Se tu quer zoom, b-roll, like, smooth e slow motion, então, tens que sempre pôr super high frame rates, se tua câmera vai até 60, frame rates per second, então, isso, o teu char tem que estar por aí nos 120, 125, ok? What's up everybody, it's your boy, esse é mais uma vez aqui no canal, por hoje, se você é novo, não te preocupe, se eu relaxar, pega uns popcorns, pega algumas pipocas, ok? Senta, porque hoje a jornada vai ser um pouco interessante. Vamos fazer o entertainment, educar e interter ao mesmo tempo, isso é muito, mas muito interessante. Se você é novo nesse canal, é só não se esquecer de subscrever, ativar o sininho de todas as notificações e no fim, colocar, dar um thumbs up no vídeo, isso vai ser muito interessante, porque isso ajuda no algoritmo do YouTube, para que outras pessoas moçambicanas que navegam na YouTube possam encontrar esse vídeo, possa servir de referência. Então, faça isso, dá um comentário também, ok? Se você ainda não entendeu como é que nós postamos nossos vídeos, tem esse card aqui, poderá ir lá, ir assistir todo o vídeo, como eu introduzi esse canal. Mas hoje, em vez de darmos um papo rétice, darmos uma sentada com um profissional, hoje nós estamos a mostrar um por trás das câmeras. Nesse caso, seria por trás das câmeras, vai ser sempre todas as quintas-feiras. Não, não exatamente todas as quintas-feiras. Quinta-feira sim, quinta-feira não, ok? Nesse caso, uma quinta-feira vamos dar uma sentada e outra quinta-feira vamos dar um por trás das câmeras. Hoje nós tivemos um grande privilégio de sermos chamados com o grande humorista, Arthur Alts. Mas, ele nos chamou como produtor e realizador, nesse caso, Alts Media, a empresa dele que nos chamou, não Alts, ok? Foi muito interessante porque ele abriu as portas e nos mostrou todo o seu processo de criação e de produção e o que ele estava a pensar antes de poder fazer os shots, quais eram as opções das funções das câmeras e por que ele estava a fazer isso. Então, é muito interessante poder ver os profissionais abrirem todos os seus segredos e nos mostrarem realmente como é que eles fazem para poderem filmar, para poderem ter uma imagem cinemática. E se você até aqui estiver a gostar desse vídeo, é só não se esquecer de colocar o like, talvez colocar o like no fim, não se esquecer de dar um comentário, se tiver alguma coisa que você não entendeu e se de alguma forma esses conteúdos estão podendo lhe ajudar na sua carreira profissional. E nesse caso, rola a vinheta! O que quer ele quer já sabe, aqui é o vosso boi Alts e hoje estamos aqui, estamos no centro, estou com um projeto para falar sobre as mulheres, a mulher em geral. Agora vamos estar a fazer uns B-Rolls e depois vamos ter uma entrevista. B-Roll é um footage 100% cinematic and smooth, está a ver, né? Então, eu acho que pode passar no background um exemplo, estão a ver aqui, essa área aqui, então, isso aqui é B-Roll. Então, por que que eu opto por essa gimbal manual? Eu gramo o Manning de gimbal manual e essa cena aqui, o gajo já sabe, é só apenas para os pros, outros só querem o mechanical e já está. Então, eu gramo o Manning porque eu tenho muita estabilidade em qualquer sítio que eu quiser filmar, então, os angles são tops e é menos mecânico. No mecânico, você faz alguma, começa a tremer o arreio, então, isto para mim é mais praticado que o mecânico, então, é mais ou menos isso, sobretudo a ideia, quer ele que quer, já sabe. Agora, como vê, a sala tem pouca luz, então, a gente aqui tem que trabalhar com os settings, então, quer ele que quer, já sabe, mais ISO, menos light, let's go. Se tu queres um B-Roll, like, smooth e slow motion, então, veste sempre por super high frame rates e o chute tem que ser double frame rates, ok? Temos uma ideia aqui, por exemplo, se estamos a falar de, se tua câmera vai até 60 frame rates per second, então, isso, o teu chute tem que estar por aí nos 120, 125, ok? É sempre double, ok? Eu estou a filmar com 60, porque eu quero um B-Roll super slow motion, ok? Eu só quero que as cenas entram em slow, a professora ensinar em slow motion e tal. Depois, vamos falar sobre a entrevista. Ok, só vamos fazer uma juma, ok? Com uma outra cena, depois disso, a entrevista. Pode ser? É. E agora, vamos utilizar o slider, que também é manning nice e manning smooth. O slider, a única coisa que tem é, tem limite, tem limite onde tu queres que seja o smooth, enquanto o gimbal, tu podes ir a qualquer ângulo, por isso, o gimbal é sempre cool. E aí 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 É uma experiência de futebol, estamos aqui, isso é um rap, acho que levamos por aí quantos minutos, uma hora, 40 minutos por aí. Mas quais foram os desafios que você enfrentou, como é que você pode se virar, por exemplo, uma das coisas que você tem? Uma das coisas foi light, configares um cenário e basicamente não tens porta lights. Nesse caso é luz portátil. Exatamente, então muitas das vezes você vai encontrar um sítio onde não tem tomadas, não tem like whatever, então a primeira dificuldade é luz, e luz vocês sabem que é muito importante. É luz e áudio. Não, não, luz e áudio depois. Luz e áudio, exatamente. Então foi isso aí, mas áudio está tudo good, foi a luz, foi um pouco hard, mas com a ajuda do Kereliquer, já sabe aqui ao lado, conseguimos uma light e ajudou. Mas mesmo se não tivesse a light, também temos a second option, que é as luzes digitais, Kereliquer já sabe. Já teve uma situação onde você teve que usar mesmo? Já, e é difícil na parte de edição, às vezes tem aquele noise, whatever, ter um backup de uma luz. Agora uma outra coisa, esqueceste a cabeça do teu slide. Isso também. Agora, se nós não tivéssemos emprestado a nossa cabeça, como é que tu iria te virar? Então, eu na verdade já me virei assim, às vezes é like, na própria, what do you call it, no próprio slide, às vezes tu podes anexar bem a câmera, pegar com as duas mãos e basicamente seguir o movimento. É uma delas, like, esqueceste a head. E, yeah, mas algumas passas é difícil quando tu tens que fazer o tilt e ao mesmo tempo o movimento de slide. Isso aí é impossível, tu tens que ter a head, então não tens como pegar e fazer um tilt manual. Uma outra coisa, não achas que existe um perigo não ter que gravar o som extra? Por exemplo, nós agora estamos a gravar o som extra, ao de ter um controle prático. Qual é o perigo que você pode vir a enfrentar na hora de fazer o post production? Quando vir a gravar é esse caso de som, porque ali tu tens que ver através do peaking, não ouvindo o que está acontecendo. Exatamente, por exemplo é isso, por isso nós temos o nosso backup, temos o nosso iPhone que é só para recording. Então, pusemos like ao lado do ator, acting, whatever. Então, é sempre bom ter dois backups. Se é iPhone ou um recorder ou um boom, yeah, sempre bom ter 2 audios. Por quê? Por quê? Em caso disso, chegas lá, estás a ver aí, chegas em casa, estás a ouvir... Não, nesse caso... Então, também na câmera, mas aí já te salva o outro second audio, tu podes pegar, anexar e pronto, salvaste. Sim, só gostar de dizer aqui ao pessoal, é muito importante o Jay Light estar aqui a dar o álice. Muitas pessoas não levam em consideração a questão de áudio, é uma parte muito crucial. Você pode entrar no cinema, conseguir assistir um vídeo que está com muita péssima qualidade, se o áudio tiver nice, você é de conseguir assistir até o fim. Mas se for mesmo, ainda foquei. Só de tiver bad, mano, você não é de ficar nem sequer cinco minutos. Agora, se você está gostando do vídeo, até então, por favor, subscreva, dê um like e também ative o sininho das notificações. É de colocar o link aí embaixo do canal do Alisson, mas que não é nem necessário colocar, por bem, vocês pesquisarem no YouTube, encontram. Alisson, última pergunta. Sim. Para aqueles que não têm a opção de trabalhar com assistente, e qual é o benefício que você tem trabalhando com assistente ou não? Eu em parto lá, não sei, eu agora tinha que ter trazido mais meu irmão, mais meu outro gás para controlar especificamente áudio, porque a pessoa que não está a controlar áudio, eu considero, nós consideramos como o nosso produtor. Qual é o perigo que a pessoa pode vir e enfrentar se trabalhar um gunman? Que nesse caso seria, você controla o áudio, tem que controlar a cama, tem que fazer as perguntas. Exato. Por que essa opção? Isso é difícil. Qualquer cena de filmmaking, não há um jeito, tu vai fazer toda a cena sozinho. Sempre é necessário assistente. Por exemplo, eu. Eu, na verdade, sou bom. A câmera sou bom. A pegar light, a rev, a boom mic, toda a cena. E ser o próprio ator. Imagina lá. Então, mas não é possível fazer tudo. Não é possível eu ser o cameraman. Ao mesmo tempo tem que ter a entrevista. Então, assistente é sempre, like, helpful. E, one, é ok, mas é sempre bom ter dois, três. Porque, like, é sempre bom ter alguém para light, alguém para rodar o mic, alguém para shooting. Então, assistente é muito importante. Muito importante. Calcio, tem que sair, tem que sair, pessoal, para terem curtir o vídeo. Então, espero que vocês estejam a gostar por trás das câmeras. Isso é muito mais para poder mostrar que, na vida real, tudo o que nós vemos no post-production é fácil você ver vídeo de Alce agora. Nesse vídeo da maneira muito bem feito. Mas a questão é que as pessoas não param para pensar o work, a estratégia que você tem que procurar, o script que você tem que procurar. Porque eu acho que você tem que escrever um script muito antes de estar aqui. Exatamente. Estar preparado nessas situações, as pessoas descartam isso. Querem ser um, de repente, filmmaker. Se não tens o equipamento que estás a procurar apresentar, vai trabalhar com gimbal. Se eu não tivesse gimbal, como é que eu me safaria, ou se faria aqueles shots em que, por exemplo, são estátios e aquilo tem um movimento contínuo fora o slide. É possível usar uma outra opção fora do gimbal. Por exemplo, tem uma dica que é do... Ah, o strap para o cinto, o cinto da câmera. Aquilo, o strap, estou dando mesmo, pressionando para frente ou para baixo, cria um pouco de estabilidade. E também é bom sempre estar like. Um pouco ground e fazer os movimentos. Claro que não vai estar perfeito como o gimbal. E é daí onde entra o wrap stabilizer, tipo na edição. Ok. Para melhorar um pouco. Ok. Então, é por aí. Então, é por aí. Obrigado pela abertura, tem que se cober. Mas mostrar eu por trás das câmeras. É uma cena nova, estou a gravar querendo o que quer, já sabe. Não é desculpa, só lá tem. No próximo vídeo. Peace. Peace. Como é que é pessoal? Aqui é o Waldo Rufas, o vosso produtor. Não estão cansados de ver toda hora, recomendarmos para se inscrever no canal. Se gostou do conteúdo, se inscreva, ponha um like e ative o sininho e todas as notificações. E sigam um desses vídeos só. E se inscrevam.